E o bom de você aprender a letra de opções, a segurança. Você consegue operar de cenzinha. Então você imagina, eu quero comprar cinco e vender a seis. Se eu comprei a cinco, vamos supor, o mercado fez que ia subir e não subiu. Tentei zerar no cinco e não consegui. E aí o cinco virou vendedor. Começou a cair o mercado, eu tive que zerar no quatro. Eu perdi um real. Ou seja, eu comprei cenzinha no cinco, vendo cenzinha no quatro, porque eu tenho que estopar. O limite do estope é um centavo. Pode acontecer eventualmente o cara tomar de dois centavos, mas é mais difícil. O cara se respeitar o operacional arrisca. A maioria dos caras, você vê que o cara não dá certo, porque o cara é ganancioso, o cara quer ganhar antes de aprender.